E aí Copa é O nome da sala Tá Esse nome da sala é Coffee Dead Nossa, o cara já tava jogando de Jason Na minha lista não tá, não Ah, aqui, achei, 54 Vamos ver Nossa, mano Nossa, mano Minha ex tá na sala, cara Cadê você, mano? Espera aí, mano Estou te achando, cara Vê se você vê a minha mensagem ali Opa, tem alguém Você vai lutar aí, eu vou lutar com alguém aqui O cara tem o mesmo nível aqui Sub-Zero Genshi Vai, não Labonte Vamos ver A melhor Tô levando um cacique aqui. Ai que merda, eu tinha acionado o X-Ray na mesma hora, só que ele acertou. O X-Ray do Kenshin é muito forte. Quem? O que foi? 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 E... o atalho de kill de bannets Ganhou a luta aí Tá com o Jason? Tá com o Jason? Ah Só como que é, deve ser da hora de jogar com o Jason Só tá aqui dele Sub-Zero Ah 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não tem vida peraí estou lutando com a minha ex olha aí é uma carolzinha cidade Eu falei que eu não jogava tão mal, quase nem eu primeiro round. Mas você viu que eu jogava assim, você teve até que apelar pra ganhar de mim. E outras encarnadas. Quase hein. Eu jogo bem também com aquele moleque lá, ele é muito bom. Eu tô jogando com sub-zero. Eu não tô perdendo, tá empapado. Agora eu tô perdendo. Mas eu quase ganhei, eu quase ganhei. Eu quero aquele outro Fatality. Ai, agora eu já fui. Fatality dele no MK9 era melhor. Ele arranca o coração no Fatality. Ele deixa um buraco, o coração cai e ele corta a metade da cara. Não importa nem em outras encarnações. Round 1, fight! Eu falei que o Goro não ia ser grande coisa nesse jogo. Você percebeu que ele pegou os golpes do noob, né? Isso é amiguinho dele. Isso é amiguinho dele. Isso é amiguinho dele. Nesse jogo não dá pra você pisar em cima de mim depois que você ganha. Aquilo era pior do que o Fatality. Eu tenho um canal no YouTube, eu vou gravar e cortar ele. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.